Bom, vamos lá então, capítulo 6. Alguns dizem assim, pastor, se eu segurar a Bíblia assim de uma maneira e tal, é que se eu segurar ela muito aberta, ela cai, porque ela está toda se rasgando, está muito usada e eu preciso fazer alguma coisa, mas se eu for levar aí para colar, para cortar, eu tenho muitas anotações, eu tenho medo de perder, então eu seguro assim, mas seguro com muito carinho, viu? Tenho muito respeito pela Bíblia Sagrada. Nós vimos o último capítulo, a história de Naamã, e agora nós vamos ver a continuidade de Eliseu. Eliseu era esse camarada que gostava de estar ajudando as pessoas. Ele não saiu para saudar Naamã, porque esse veio com o nome do rei, o rei mandou cartas, o rei de Israel ficou boquiaberto, dizia, como é que ele está vindo aqui, eu não posso curá-lo. E tinha um profeta lá e nem sabia, eu sabia, mas não gostava dos profetas, claro, porque eles se alertavam, eles não colocavam o dedo mesmo. O profeta é aquele que se levanta para dizer, Deus quer assim, não vamos negociar o que Deus quer, hoje a gente tem essa mania de negociar o que Deus quer. Bom, Deus quer isso aqui, mas se eu fizer isso e fizer aquilo e der uma voltinha, eu já estou bem. Ah, se eu for na igreja uma vez por semana, no culto principal, está tudo bem. E eu saio dali dizendo, ó Senhor, já vim, hein? Ah, garante aí as minhas bênçãos, que na próxima semana eu estou aqui. Desculpe. Então, era isso, né? Era essa a ideia. Mas havia um profeta, o profeta trabalhou e tal, e Eliseu era um camarada que gostava de ajudar as pessoas. Ele não se envolveu aí, porque ele não queria ganhar presentes, ele não queria se envolver assim com essa questão, que Gease se envolveu, acabou saindo mal, né? Nós vimos aí. Mas, Deus atenta para as coisas pequenas, e parece que o profeta Eliseu também fica mostrando que ele atenta para as coisas pequenas, para os pequenos detalhes. Olha, Deus não olha só as coisas grandes da sua vida. Eu já contei aqui, que eu tenho pessoas que eu conheço, e dizem, pastor, eu não peço oração para Deus, ou não oro para Deus, porque tem tanta coisa. Quando tiver um problema sério, eu levo. Isso não é a relação com Deus. Deus quer saber da sua alegria de ter passado de um vestibular, que é uma coisa grande, mas Ele quer saber também da sua alegria de ter conhecido hoje uma garota, um rapaz, que olha, puxa, Deus liga ali na conversa. Então, Deus quer saber os detalhes da nossa vida. Você comprou uma calça nova, uma coisa pequena, você comprou um mês passado, comprou uma coisa boa. Os amigos se alegram, coisas pequenas, problemas pequenos. Problemas pequenos. Vamos levar a Deus esses problemas pequenos também, como um amigo faria com o seu amigo verdadeiro. Essa é a relação que nos ajuda e que pode nos levar a conhecer a Deus completamente. Bom, aqui, Elias está numa situação, na escola de profetas, ele dava muita atenção, desculpe, Eliseu, Elias já foi, Eliseu estava aqui, na escola dos profetas, era uma escola bastante pequena, não era grande, estava num lugar apertado, Jericó, Então, os próprios aprendizes de profetas, podemos dizer assim, disseram, está muito apertado aqui, vamos construir um lugar maior. Então, vamos lá até o rio, vamos pegar a madeira que está por ali, vamos trazê-la para cá, oito quilômetros de distância de Jericó até o rio. Então, vamos trazer e vamos fazer para nós. Então, construamos um lugar em que possamos habitar. E aí, Elias falou, Eliseu, Eliseu, falei tanto em Elias, e Eliseu disse assim, bom, podem ir, mas olha aqui a complementação, eu gosto dessa atitude de Eliseu, a gente fala mais em Elias, mas Eliseu foi um camarada muito legal. Então, ele disse assim, ok, disseram para Elias, serve-te, íris conosco, com os teus servos, você pode ir com a gente? E ele disse, eu irei. Bacana, uma coisa pequena, uma coisa braçal, ele era, vamos dizer assim, o diretor da escola, ele podia dizer assim, não, eu vou ficar por aqui mesmo, vão lá, eu vou ficar aqui descansando. Não, ele disse, vamos lá, eu vou com vocês. Porque nestas horas é que a gente cresce, né? Eu estava lendo um material hoje cedo, e estava falando justamente sobre isso, que antigamente a gente era mais feliz. hoje a gente tem tanta tecnologia, ela aproxima os distantes, mas ela afasta os próximos, essa frase aí você já conhece. Mas é uma pura realidade, porque a gente acaba não tendo mais contato. Os nossos brinquedos, a gente pode fazer hoje por internet, eu posso brincar com alguém do Japão, num joguinho ali, eu nunca vou vê-lo, nunca o conheci, até posso conhecê-lo, mas eu vou brincar com ele, com outro que mora na Irlanda, e com outro que mora no Canadá, e um que mora na África do Sul. E nós vamos jogar o joguinho. Não vamos nos tocar, não vamos saber a nossa opinião, só vamos concorrer. Eu estou falando aqui de coisas distantes, né? Mas ali a criança pega o smartphone e fica lá. As crianças estão lá por ali, todo mundo está assim. Nós perdemos isso, nós perdemos esse frescor, essas coisas boas de podermos estar juntos. A família precisa estar envolvida em alguma atividade, todos juntos, para se tocarem, para conversarem, para rirem, para chorarem. É muito importante isso, é sumamente importante. Então Elias aceita ir com os seus servos, os seus alunos, né? Digamos assim. Eles que dizem, né? Você vem com os seus servos, eles eram alunos, porque ele queria conhecê-los melhor. É assim que a gente vai conhecer, acampar, não é? Conhecer uma pessoa. Recentemente, eu tive a oportunidade de viajar com vários apresentadores aqui da TV Novo Tempo, para Angola. Foi maravilhoso. Um abraço para a minha Angola querida. Eu amo demais. Moze Kelly, o Alale, para vocês aí, do Sul e do Norte. Mas foi muito bom, porque participamos lá lindamente. Organizaram tudo, tudo maravilhoso. Mas nós saímos juntos. E na volta a gente dizia, poxa, eu não te conhecia assim tão bem. É legal isso, não é? E aqui vai Elias, vai com seus colegas lá. Vamos para lá, vamos cortar lenha. E eles estavam cortando lenha. E alguém lá, muito efusivo, lá foi bater o machado e a parte de ferro voou para longe e caiu no meio da água. E ele ficou preocupado, porque o machado era emprestado. Coisa simples. E ele diz assim, Ah, meu senhor, meu senhor, porque era emprestado. E agora? Olha, para a gente levar... Elias era um... Olha Elias de novo. Eliseu está aqui. Eliseu, sai Elias, já foi. Eliseu, você é nosso líder, nosso chefe, mas eu posso levar um problema pequeno para você, que para mim é grande. Quando a gente tem essa capacidade de olhar para Deus, Deus é grande, mas eu vou levar as minhas preocupações as menores, que talvez sejam até importantes, sejam grandes, me incomodam, mas vou levar isso para Deus, leve. Para um amigo também. Para um amigo, você tem coragem de dizer alguma coisa. Recentemente, o meu cachorrinho morreu, infelizmente, o Mickey. E que faça uma homenagem para esse grande amigo canino que eu tive. Sinto saudades dele, mas eu não falei para todo mundo. Eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho vários grupos, mas em alguns grupos eu não coloquei, porque eu sabia que eram grupos mais assim de isso, aquilo, outro fala, outro põe uma coisa engraçada e tal. Não são pessoas que vão parar, mas para alguns grupos que eu coloquei, as pessoas reagiram positivamente, porque tem uma afinidade com a minha pessoa e eu tenho afinidade com a pessoa, delas. Então, como é importante isso, uma coisa pequena, para alguns, morreu um cachorro em terra, pronto, deu um trabalho danado emocionalmente. Nós temos agora até na igreja um ministério do PET, já tínhamos, e eu coloquei mais esse item, quando alguém perder um cachorro, porque 12, 15 anos, 18 anos na vida de alguém faz aquela ligação, não é? Claro, e a gente pode ajudar uma pessoa dessa a entender melhor a vida, as perdas. Bom, ele diz, onde caiu? Caiu aqui, jogou um pedaço de pau, as leis físicas foram todas quebradas e não foi ele quem fez isso, lógico, foi quem fez as leis e então a parte de ferro sobe e o rapaz vai lá e tira e continua. Coisa pequena, eu gastei até bastante tempo nisso, porque Deus quer saber dos detalhes da sua vida, das coisas pequenas, amizade se constrói contando coisas pequenas. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Cheguei em Angola e já falei assim, eu quero comer Fuji, onde é que tem Fuji? Demorou uns três, quatro dias para alguém me arrumar um Fuji para comer. Coisa pequena, não é? Mas alguém disse, não, vamos lá, a gente vai ter para você isso. As coisas pequenas, quem é você? Do que você gosta? Do que você não gosta? Aí é que a amizade é formada, né? Bom, Elias, então fala, olha Elias de novo aqui, mas no próximo capítulo eu já vou ter deixado Elias ter ido. O rei da Síria, então, fez guerra contra Israel. Síria é terrível, né? Toda hora, toda hora, toda hora. O rei da Síria era horrível e eles perseguiram Israel durante um bom tempo e parece que aqui, depois disso tudo, eles deram uma acalmada, né? Em tal e tal lugar ele fazia as suas reuniões, dizia assim, verso 1 e tal, verso 8, olha, vamos fazer isso, vamos pegar livro, emboscada, eles faziam muitas emboscadas. A Síria trabalhava muito com isso. Nos lugares mais improváveis, eles estavam e acabavam surpreendendo os exércitos inimigos. Mas o homem de Deus, o verso 9, mandava dizer ao rei de Israel, ele dizia assim, olha, os sírios, os sírios, vão vir por tal e tal lugar. Quer dizer, numa reunião dos comandantes, que o rei orientava, ou chegava a uma conclusão, Eliseu tinha acesso a essas informações de quem? De Deus. E o povo de Israel começou a conquistar lugares e conseguiu, não uma ou duas vezes, aqui o verso 10, não uma ou duas vezes, muitas vezes, desbaratar os planos dos sírios. Então, é super importante esse aspecto. Aí o rei reu, todo mundo dizia assim, peraí, tem algum traidor aqui? Alguém está traindo a gente aqui? Alguém está torcendo, verso 11, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem está fazendo isso? Aí alguém dizia assim, não, não tem ninguém aqui. Nem Naman, que era o comandante, que foi curado lá, não, não tem ninguém aqui. Não sei se ele estava por suspeito, eu estou imaginando agora. Mas não tem ninguém. Sabe o que é? É o profeta. O profeta é que descobre as coisas. Não era para eles pensarem assim, mas espera aí, quem diz para ele? É o Deus dele. O Deus de Israel dá para o profeta os caminhos. Ele dizia, tá bom, então vamos lá, vamos descobrir onde ele está, vamos matar esse homem. Aí acabou. Em vez de se preocuparem com o Deus, que era maior do que o Deus deles, e que dizia para o outro, através do outro país, através do profeta, onde ele está? Está em Dotã. Foram tropas, verso 11 assim, foram fortes tropas, para acabar com o homem. Olha o poder, né, que Deus dá para alguém. Chegaram de noite, cercaram a cidade, alguém viu, contou para o Eliseu, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Aqui vem uma ideia extraordinária, eu até queria gastar mais tempo com isso aqui, porque é uma lição lindíssima. Ele diz assim, não, nós somos mais do que os outros, nós temos mais do que eles, mas como temos mais do que eles? Não tema, meu rapaz, nós temos mais do que eles. Não temas? Não temas. E como? Bom, peço que você veja, peço ao Senhor, que você possa ver o que eu estou vendo. E quando ele abriu os olhos, o que ele viu? O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Não vão pegar Eliseu. Não vão pegar nenhum de nós. Bom, eles queriam Eliseu, né? Então, houve uma cegueira entre os sírios, e Eliseu foi até eles e disse, ó, vocês não estão no lugar certo. Eu vou levar vocês no lugar certo. Agora, imagina aquela tropa forte, um atrás do outro, indo, conduzidos pelo próprio Eliseu. É até engraçado isso, o estado de graça da Bíblia. Eliseu levando. E para onde ele levou? Para Samaria. E quando levou para Samaria, ele disse para o rei, está aqui esse pessoal, dá comida para eles, que comam, que bebam. O rei ofereceu um grande banquete, comeram, beberam, verso 23, expediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria, não houve mais investida na terra de Israel, até o momento que essa pessoa estava escrevendo aqui, que o articulista aqui estava escrevendo. Bom, Síria teve um, desculpe, Ben Haddad, rei da Síria, todo o exército subiu, sitiou Samaria, que foi a próxima vez, dentro desse período, até mencionei que não foi até o último, não perturbaram sempre, mas ainda teve aí umas perturbações. Eles sitiaram, a fome era tão grande em Samaria, que eles vendiam esterco de pomba, 60 gramas, 60 gramas de esterco de, digo melhor, um pouco de esterco de porco, de pombas, por 60 gramas de prata, não é? Uma cabeça de jumento por 900, um quilo de prata. O preço ficou terrível. Aí o rei estava andando, e eu vi uma mulher gritando, acorde-me, acorde-me, o que foi? Porque eu combinei com a minha amiga, que hoje, ontem, a gente comeria o meu filho, e que hoje, a gente comeria o filho dela. Nós o faríamos para comer, um ensopado, alguma coisa, só que ela não quis fazer. Eu matei meu filho, para a gente comer, e ela não quis fazer. O profeta ficou indignado, ele foi atrás de Eliseu, para matá-lo, e tal, e Eliseu descobriu que alguém estava atrás dele, para dar aquela dura, e avança um pedaço do capítulo 7 aqui, e ele disse, não, podem ficar tranquilos, que amanhã, esse horário, vocês vão ter comida aí, que não vai, vocês não vão ter nem ideia de quanta comida tem aqui. Então, houve uma zombação, zombaram disso, e o capítulo 7, depois, continua falando sobre isso. Eu queria orar com você, e dizer que as provisões de Deus estão sempre aí, e Ele quer saber as coisas pequenas e grandes da sua vida. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção para este dia. Que a tua bênção possa estar sobre nós, para que entendamos que o Senhor quer saber tudo da gente. Coisas pequenas, coisas grandes, aquelas que são sem importância, porque o Senhor quer manter um relacionamento profundo. E Eliseu nos ensina essa lição, e te agradecemos por isso. Foi tão importante nos detalhes com o povo de Israel. foi perseguido, mas estava sempre firme, porque estava do teu lado, sem medo de errar, dizer a tua palavra. Ajuda-nos a que tenhamos esta coragem também, por Cristo. Amém.